Bom gente, hoje aqui eu vou responder uma dúvida que vocês tem aí no Anime Training Simulator e que muita gente já se perguntou aí, fica ainda se perguntando, que é em relação às espadas, tá? As espadas veio com o último update, que é do Sword Action Line, né? Até que faz muito sentido. Mas é o seguinte, elas veio com várias dúvidas e tal, e muita gente ficou, caraca, mas isso daqui faz tiro, isso daqui não faz? Dá mais dano? Como eu desbloqueio novas espadas? Me conta aí, Rogério. Mas eu vou tentar responder pra vocês aqui as dúvidas, e obviamente eu também vou tentar responder aqui o que eu sei, tá? Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, cara. A gente tem vídeo de Anime Training, cara, praticamente quase todo dia nesse canal, cara. Então não vai perder, beleza? Não vai perder aqui de jeito nenhum, ok? Então vamos que vamos, galera. Por quê, cara? A gente tem que responder aqui algumas dúvidas do pessoal que eles têm, né, sobre em relação às espadas, e eu vou tentar responder. Então bora que bora. Uma dúvida que muita gente tem é, as espadas, elas dão mais dano aqui no Anime Training Simulator? E a resposta é bem simples, não. As espadas, quando veio, ela não veio ainda, tá? Não tem nada confirmado com esse update, ela não veio com o objetivo de dar mais dano, de ser mais raro, de não ser mais raro. Ela não veio com nenhuma classificação de comum, épico, raro, legendário, mítico. Não, ela não veio com nenhuma classificação assim, não tem nada que diz que ela dá mais dano, não tem nenhuma estatística, não tem nada que os desenvolvedores falaram que ela dá mais dano, tá? Ou seja, não tem nada comprovado que dá mais dano, que te ajuda a farmar, que te dá algum boost, que ela é muito, que ela é rara, que ela te ajuda no PVP. Porque não, tá, gente? Ela não muda em nada na sua gameplay, tá? Se você vir aqui e for clicando, ó, não diz nada, cara. Ela não diz nada aqui, ó, sobre como você vem, tá ligado? Ela não diz nada, não diz se dá mais dano, se não dá, se dá algum boost, tá? Ela é de boa, cara, ela não dá dano nenhum. E se você só ver, ó, deixa eu vir aqui, ó. Ah, eu vim aqui e vou clicar aqui, ó. Isso aqui também não muda nada, tá? É, muita gente falava que a áurea era significado de alguma coisa, mas não, cara. A áurea não dá mais dano, nem mais nada, nem boost, nem nada. A espada, ela, no momento, tá? Até o último update, que foi de Sword Art Online, ela só serve pra uma coisa, que é ser decorativa, tá? No momento, ela só é decorativa e pra personalizar o seu personagem na hora do combate, cara. Mas, tipo, ela não interfere em nada o seu gameplay por enquanto, tá? Até o seu update não muda nada. Ela não te dá boost, ela não te dá vantagem no PVP, ela não te dá vantagem na hora de você farmar, ela não vai te dar mais dinheiro, ela não vai te dar imunidade, não vai te multiplicar sua força, não vai te dar mais sorte com os pets, não, não vai adiantar de nada. Ela, no momento, é apenas decorativa, tá? É importante vocês saberem disso, por quê? Porque, ah, mas daí ela vai me ajudar em algo? Não, deixa bem claro, tá? Não, não vai te ajudar em nada, não vai mudar em nada a sua gameplay e a sua experiência no Anime Train Simulator. É apenas decorativa, não é à toa que, tipo, se eu pegar uma espada maior aqui, ó, que é essa daqui do Mihawk, né? Se eu vir aqui, ela também não vai dar mais dano, tá? Ela vai dar a mesma quantidade de dano que acontece, ó. Se eu vir aqui, ó, é 120, se eu vir aqui também, ó, 120, tá? Não influencia em nada, não influencia em nada. Vocês estão vendo aí, ó, de boinas, papapá, não mudou nada. Deu até pra pegar aqui, ó, com uma experiência, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, foi 5? Não sei, deixa eu pegar aqui. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó, 5, 5. 5 hit, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, é, 5 hits, tá vendo? Não mudou nada. Então, é isso, a espada não muda nada, ela não vai te dar mais dano, nem nada do tipo. A gente também se pergunta, ah, Rogério, como consegue espadas novas, tá? Eu não sei ainda, tá? Isso aqui eu vou ser bem honesto com vocês, eu não sei ainda, não vou falar pra vocês o que eu não sei. Mas, existem duas teorias, tá? Duas teorias da minha parte. Eu, Rogério, que acredito, tá? Eu suponho isso e foi o que eu vi quando eu fiz live sobre atualização. Algumas pessoas dizem que é pra você liberar essas novas espadas aqui, você tem que dar rebate, que é uma teoria muito boa. Rebate, pra quem não sabe, é reencarnação, tá? Não é toque elas estão aqui, ó, elas estão aparecendo aqui na telinha. Então, eu acho que faz sentido, ó, faz sentido, né? Tá até escrito aqui, né? É, cara, tá, 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 um locker super insano e cosméticos, né? Então, se você reencarnar, você vai conseguir, provavelmente, as espadas. Também tem gente que diz que você consegue liberar espadas. Como? Ah, Rogério, como eu consigo liberar novas espadas? Muita gente diz que é você, sei lá, cara, você pegando um personagem novo. Faz sentido? Faz, mas eu ainda acredito que seja pela reencarnação, porque também diz aqui, né? E faz todo sentido. Aparece aqui, ele tá dizendo aqui, então eu acho que não faz muito sentido essa coisa do personagem, porque também não diz nada sobre os personagens, ok? Então, eu acredito mais que seja sobre a reencarnação mesmo, você só consegue pegar a nova espada se for reencarnando, pelo menos até a última atualização, que é essa do Sword Art Online, tá? Sempre prestem atenção quando foi a última atualização, porque é assim que vocês conseguem saber das informações de primeira, tá? Então, até o momento dessa última atualização do Sword Art Online, a espada, que é denominada até aqui pelo negócio de reencarnação, ó, é apenas um cosmético, ele é apenas decorativo, tá? Ele não serve muito pra muita coisa. É decorativo, você pode desbloquear quanto mais você reencarnar, talvez seja até um benefício aí, né? Não, se você reencarnar, você ganha uma espada, cara. Mas, é isso, gente. Basicamente, é isso que você consegue quando você reencarna, tá? As espadas, novamente, elas não servem pra nada, elas não te dão vantagem nenhuma. Se alguém falar pra você que as espadas não te dão alguma vantagem, eu repito, até o momento, o último update que foi do Sword Art Online, elas não te dão vantagem nenhuma, elas não te dão nenhuma vantagem específica, porque não foi dada nada, ela apenas refleta referida como um cosmético pelo próprio jogo, tá? O próprio jogo denomina ela como um cosmético pra personalização do personagem. Então, não tem como dizer que, ah, ela vai te dar uma vantagem maior porque eu tenho uma espada maior ou tem uma espada mais lendária que a sua. Não, gente. Não tem como, tá? E sobre a questão de raridade de espada, também há algo duvidoso, porque não tem classificação de comum, raro, épico, lendário ou mítico de espadas, tá? Apenas tá lá, gente, tá? As espadas só estão sobrevivendo no jogo, tá? Então, não tem como alguém... Não é à toa que, até pra vocês prestar atenção, se alguém chegar em você e falar Ah, me passa sua conta aí que eu vou te dar uma espada mítica aqui no Anime Train Simulator. Então, não tem como, tá, gente? Isso aí pode ser... Aí tá na cara, tá na cara que é um golpe, né? Então, é isso, gente. É basicamente isso. Não tem nenhuma espada aí que seja mítica, que dê vantagem no PvP. Isso aí também evita os scammers... Você evita os scammers, também evita as fake news, né? Até o momento, a espada era apenas o item de personalização do seu personagem, tá? Que vem aí com o update, que obviamente foi um update grande, que foi anunciado até pelos próprios credores do jogo, que seria um update grande. E, obviamente, a espada só fez parte do complementar desse update, tá? A ideia principal nunca foi introduzir só as espadas. As espadas, elas só foram pra personalização do personagem, ok? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse humilde vídeo aqui até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui e huu! Tchau, 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 tchau!